Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app, link na descrição. Mano, tem uma outra pergunta aqui que eu não sei o que aconteceu também, mas um pouco polêmico, imagino. Como ele se sentiu depois do acidente da Marília Mendonça? Pensou em fazer alguma piada ou se arrependeu das que já tinha feito? Pensou algo do tipo, putz, devia ter pegado mais leve com a Galega? Não. Quando a Marília Mendonça morreu, eu fiquei muito espantado, acho como todo mundo. Cara, quando morre uma pessoa muito famosa, o que eu considero famoso? Eu não me considero famoso, eu acho que eu sou conhecido. E tipo, o cara que é famoso é aquele cara que tu não consome, mas ele chega em ti. O Zé Felipe, eu não escuto esse tipo de música e eu conheço todas as músicas. Porque ele é famoso, porque ele tá estourado. Marília Mendonça chegava na minha casa, chegava na minha mãe, ela era muito famosa. Muito nova. Então isso assusta, velho. Tu vê uma pessoa nova, desse jeito, famosa, talentosa, morrendo. Nenhum momento pensei em fazer piada. Muita gente me xingou, tipo assim, ah, tá feliz agora? Cara, é inacreditável as pessoas acharem que por causa de uma besteirinha de internet eu vou querer que a pessoa morra. Eu não sou um monstro, velho. As pessoas confundem muitas coisas. Eu olhava o reality, não concordava com o nosso jogo. Aí a Carol, hoje em dia, os caras acham que é uma pessoa assim. Se estiver tomando uma água com ela, tem que cuidar o copo, ela não vai dar um chumbinho no copo, um veneno. Ah, não é assim, cara. A gente é gente, pessoa normal. Quando ela morreu, cara, eu fiquei sabendo em tempo real praticamente, porque eu tava vendo o jornal na hora. E apareceu, os caras pararam tudo. E cara, eu fiquei muito assustado, velho. Fiquei muito assustado. Me fez repensar muita coisa da minha vida também. O cara começa a valorizar muita coisa, querer curtir mais a família, porque o cara não sabe o dia de amanhã, meu. E dá valor, porque realmente importa, porque não adianta ter dinheiro. O caixão não tem gaveta, né, meu. E cara, não, não pensei em fazer piada. Mas também não me arrependi dos bagulhos que eu falei, porque eu não fiz piada dela morta, eu não fiz. Cara, ela me atacou e eu me defendi na época. Eu não sabia que ela ia morrer, eu não sabia o que ia acontecer, não desejava a morte dela nem nada. Eu só taquei de volta, cara. E não foi nada demais, assim. Cara, o que eu falei na época, eu disse que ela, tipo, ela tava, ela fez uma festa de aniversário, né, quando eu saí. Tipo, fora Negudi, com balão, bolo, tudo personalizado. Cara, como é que eu não vou responder isso? Até não era, não tava com raiva dela. Cara, ela surfou em mim, eu surfei nela. É hype, é hype, cara. E aí eu comecei, eu tava bêbado, fiz umas lives, fiz umas piadas, disse que ela parece um Majin Buu, não sei o que, umas paradas assim. E, cara, aí as pessoas pensam, ah, tu não te arrepende. Não, e pra tu ver como essas, esses portais de notícias, os caras são maldosos, né, cara? Porque, tipo, eu falei na época, bah, o que que é? Porque tu parece um Majin Buu, não sei o que. Aí os caras foram pesquisar o que que era Majin Buu, né? Os caras não sabem o que que é Majin Buu. Aí, tipo, o Majin Buu, ele é um demônio, né? Aí, como é que sai a notícia? Negudi compara Marília Mendonça a um demônio. Porra, cara, os caras querendo me fuder. Aí, tipo, quando ela morreu, tudo isso que aconteceu vem em evidência, né, cara? Volta à tona, né? Aí, tipo, vem essas notícias, os caras me chamando. Tipo, uns também mandando umas coisas idiotas. Bah, negão, tá com uma mãe de santo forte, hein, não sei o que. Os caras, assim, é tipo, bah, ela falou de ti, olha o que aconteceu. E eu, cara, o que que o cara pensa que eu desejava a morte da mina por causa disso? Não, cara. Não, não. Que galera da internet. Fiquei triste. Cara, na casa dos guris, lá no meu negócio, tá toda hora tocando Marília Mendonça, meu. Ela já era muito presente na vida de todo mundo. E eu acho que quando morre, fica mais ainda, né, meu? A galera da internet acha que o bagulho é... Que a gente meio que duela com as pessoas, né? Você treta com uma pessoa pela internet, é um negócio tão virtual. É um negócio tão imaginário e tal. Se as pessoas saem na mão, se encontrasse ela no evento, você acha que o quê? Vocês iam bater boca? Tipo, mano, é um negócio pontual ali, aconteceu lá. Cara, eu encontrei muita gente que falou mal de mim, cara. É no Brasil inteiro, tem gente que falou mal de mim em algum lugar, em algum momento. Então, imagina se eu sair batendo em todo mundo, discutindo com todo mundo. Cara, eu cumprimento as pessoas. Pô, e aí, bacana. E os caras te tratam bem? Nunca ninguém me falou nada. Ah, então, mano. Também tem que entender um pouco o que eu acho que é compreensível as pessoas que não estão dentro desse jogo do Showbiz confundirem a parada da realidade. E é óbvio que tem um pouco de realidade. Mas assim, segue o jogo, né, cara? Porra, você falou mal de mim no Big Brother, tá bom. Eu fiz uma piada com você lá. Tá bom, estamos aqui no evento, vamos ser profissional, beleza. Não precisa ser meu melhor amigo, mas também não vou ficar de picuinha, né? Cara, a gente aproveita o que está dando audiência e vai falar sobre. Tá bom, gente.